Música Chegamos! Esse é o Desabafa e o tema de hoje a gente vai falar sobre como as emoções podem ter o poder de controlar as nossas vidas. E aqui hoje, sempre Laís. Linda como sempre, não é? Com seu look romântico. Obrigada, Thais. E Marina. E a gente vai falar um pouquinho, eu já vou direto ao ponto, porque a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a emoção mais latente na vida de vocês. Eu vou começar pela Marina. Ti, a minha emoção mais latente é o medo. É mesmo? Mas medo é tão abrangente assim, fala mais. O medo no geral. Eu vi assim que, eu consegui observar na minha vida que cada fase teve medo diferente. Então assim, quando eu era criança, teve o medo do escuro, o medo de monstro. Eu fui crescendo, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe. Depois casei alguma coisa com o meu marido. E hoje, eu como mãe, tenho um medo muito grande de que aconteça alguma coisa com a minha filha. Então, por exemplo, eu já cheguei a levantar umas três, quatro vezes à noite pra ver se a minha filha tava respirando, pra ver se ela tava bem, pra ver se eu não tava com febre. Bem aleatório. Mas tipo, no dia, zero febre, vida normal. Zero febre, sim. Olha, teve um dia que eu tava conversando com a minha mãe pelo FaceTime. E daí, eu aqui na Carol, ela falou, ué, a Carol tá com febre? Eu falei, não, mas cinco, cinco minutos você tá pondo a mão na testa da menina? Eu falei, ai, não percebi, mas eu fico controlando. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa, eu tenho medo que ela fique com febre e eu não perceba. Eu tenho medo que ela pare de respirar à noite. Essas coisas normais, não? Então, a gente ouve muito das mães falarem que é normal, assim, né? Eu não passei por isso porque eu definitivamente nunca acordei pra ver se meu filho tava respirando, nem ele recém-nascido. Admiro. Então, mas dizem que é normal. Mas assim, quantos anos a Carol tem? Ela tem três e meio já. Então, faz três anos e meio que você tem essa preocupação constante. Sim, contudo. E você sabe o que é mais louco que eu vejo em você, assim? A maneira como você racionaliza tudo isso. Sim. Como foi esse processo? Foi um processo muito demorado, foi a vida inteira. Então, assim, a vida inteira, desde pequena, a minha mãe observou que eu era muito medrosa, tanto que eu não conseguia dormir sozinha, não queria dormir na casa de ninguém. Então, assim, eu comecei a fazer terapia. Minha mãe procurou um psicólogo, fui, conversei. Então, assim, desde criança, eu sempre tive um acompanhamento. E depois de adulta, foi muito legal, porque eu tive o acompanhamento de uma psicóloga cristã, e isso pra mim fez toda a diferença. E, assim, foi muito bom, porque eu consegui reconhecer esse medo na minha vida, e eu comecei a entendê-lo. Então, depois que eu descobri que ele existia, eu comecei a prestar atenção, e daí tratar ele. Então, por exemplo, hoje, eu tenho determinados momentos que eu tô lá deitada, quase dormindo, e penso assim, será que a Carol tá respirando? Daí, eu penso, não, Marina, vamos lá, vamos pensar. Por que ela não estaria respirando? E se ela não estiver respirando, tem alguma coisa que você vai poder fazer agora? E se ela estiver com febre, ela vai chorar? E uma coisa que eu sempre penso, eu penso assim, Deus ama mais a minha filha do que a mim mesma. Então, ele tá cuidando dela. Então, eu tenho procurado, depois que eu entendi que o medo direciona a minha vida em várias áreas, eu comecei a encarar ele de uma forma diferente. Sabe? Eu comecei a questioná-lo. Por que você tá sentindo isso? Será que isso é real? Será que essa emoção que você tá sentindo, realmente, é sincera? Ela tem algum... algo de verdade que pode acontecer? E eu quero entender da Laís o seguinte, Laís. Diante de tudo isso que a Amar falou e tal, e eu acho que muitas mulheres se identificam, todos os sentimentos, todas as emoções vêm de Deus? Ou tem emoções que definitivamente são só nossas? Ou, enfim, fale mais sobre isso que eu quero entender. A gente tem muita mania de fazer essa divisão, né? Do que é bom vem de Deus, do que é mal vem do diabo, né? E por aí vai. Mas olha só, cara, como que é interessante pensar as emoções pra uma perspectiva bíblica mesmo, né? O lance da ira, né? É fácil nós pensarmos que a ira não é uma coisa boa que vem de Deus, né? Só que a gente pode, sim, definir a ira como algo positivo e algo negativo, né? A gente pode chamar a ira de ira injusta e ira justa, ira santa e não. A Bíblia fala que Deus, ele se ira, né? Que ele, ao ver a injustiça, ao ver o pecado, enfim, ele se ira. E nós também podemos nos irar de maneira justa, né? Poxa, se eu ver uma injustiça, se eu ver algo que tá correto, eu posso me irar, né? Mas eu preciso fazer de maneira correta. Então, existem sentimentos e emoções que são categorizados como coisas ruins, mas que são coisas boas. Deus criou todas as emoções. Ele criou tudo. A questão é que desde que o homem caiu no pecado, né? Desde que o pecado entrou no mundo, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles foram distorcidos, né? Então, a ira, que antes era pra ser só boa, porque foi um sentimento criado por Deus com um propósito específico, né? Pra que nós possamos promover o reino dele, auxiliar as pessoas, sermos úteis, né? O que aconteceu com o pecado? A ira passa, então, a nos dominar. Então, nós iramos por motivações erradas, nosso pensamento é controlado por isso, né? A tristeza. A tristeza foi criada por Deus também, né? Por meio da tristeza, nós temos a oportunidade de sermos consolados, na verdade. A gente consegue se compadecer das pessoas, né? A gente consegue perceber o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele é gracioso. Quando a gente passa por circunstâncias difíceis, Ele se mostra bom também. E eu, entrando nessa questão da ira, né? Até lá em Efésios 4, fala, irai-vos, mas não pequeis. Ele não fala, não se ire. Ele fala, quando você se irar, cuidado, não peque. Então, realmente, a emoção existe. E Deus não tá falando, assim, abafa essa emoção. Não é isso que Ele tá dizendo, né? É verdade, é verdade. É, nossa, mas é um tema muito complexo, né? Assim, porque cada um tem uma maneira de lidar com as próprias emoções, né? Assim, eu, por exemplo, tenho as emoções dentro de mim, mas elas... Eu tenho muita dificuldade de reconhecer qual que é a mais latente, por exemplo. Comigo, não sei. Não sei te dizer. Mas talvez seja equilibrado. Então, mas também ser equilibrado é aquilo, né? Assim, o medo, ele te faz com que você tenha... Com que você tenha dedos pra algumas coisas. Então, assim, talvez levantar a noite pra ver se meu filho tá bem e tudo mais, não seja de todo ruim. Talvez se irar numa situação X é importante, né? Ou você deixar que a tristeza se aflore e tudo mais. Eu sempre tento desviar das minhas próprias emoções pra fazer um caminho pra controlar, pra achar que eu tenho controle. O que também é ruim. Porque parece que eu não tô dando valor, não tô colocando Deus como centro das coisas. Eu ando desviando das minhas emoções, entendeu? Com certeza as suas emoções não são equilibradas, de ninguém é equilibrado, né, gente? Porque o nosso coração, ele é mal, né? Jeremias 17, versículo 9 e 10, fala que o coração do homem, ele é enganoso, ele é perverso, ele é corrupto, ele é inclinado para o mal, né? E a Bíblia coloca o coração ali como o centro das emoções, o centro das nossas vontades, o centro daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças, né? E o que que são crenças aqui? É tudo aquilo que eu acredito que preciso pra ser feliz. Então, o coração, do nosso coração, que parte as nossas emoções, que parte os nossos pensamentos e tudo isso, né? Então, com certeza, não somos equilibrados, né? Mas, Ti, acredito que em algumas pessoas é mais fácil perceber o lance das emoções. Na minha casa, por exemplo, eu sou explosiva, eu sou a pessoa, a flor da pele, que expressa, né? Que sente claramente. Eu lembro até no tempo da faculdade, um amigo me chamava de hiperbólica. Mas você é muito hiperbólica. Não, hiperbólica é um tema muito psicólogo demais. O que que é uma pessoa hiperbólica? Exagerada. Eu fingi no que tava entendendo. Ai, desculpa. Não, não há pra fingir que entende que é uma pessoa hiperbólica. Hiperbólica, não. Ele fazia letras, esse amigo, então ele usava palavras assim, né? Exagerada. Tipo, eu sempre sou, ou tá tudo maravilhoso, perfeito, incrível, ou tá tudo péssimo, né? Então, ele fala, você é muito hiperbólica. Intensa. Então, por exemplo, eu, uma mulher hiperbólica, intensa, e o meu marido, gente... É da paz. Então, o que acontece? Eu explodo e o meu marido implode. E aí, até um dia eu falei, cara, você não se ira, né? Você é muito péssima, pior das pecadoras ao seu lado. E a gente conversando sobre isso, ele falou, nossa, sabe o que eu tô percebendo? Que, na verdade, eu ir o sim, claro, mas de modo diferente, né? Então, acontece uma situação, ele falou, eu realmente explodo o mundo como você, mas aqui dentro. E o que muda diante de Deus? Se você explode pra fora ou pra dentro? Nada. A questão é que, com certeza, as consequências do externo são maiores, porque eu atinjo pessoas, eu firo pessoas. Então, ele não me fere de maneira direta quando ele acaba comigo dentro dele mesmo, né? Mas, diante de Deus, isso tá errado, né? E ele faz mal pra ele mesmo, né? Quantas situações a gente ouve do lance da somatização, né? De pessoas que não expressam o que sentem, né? Enfim, e aquilo gera doenças e pode gerar uma série de coisas. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho gastrite e, assim, é óbvio na minha vida quando a minha gastrite ataca. É quando eu tô nervosa, quando eu fico, entre aspas, engolindo sapo, que eu fico, ai, não quero falar pra não ser chata, ai, não quero falar isso. E aquela coisa vai somatizando, foi o que você falou. Então, olha só, a importância de reconhecer também expressões de emoções, não só naquilo que nós falamos, não só externamente, mas internamente também, né? Então, é preciso definir. Eu sou uma pessoa que explode mais o que implode, né? E eu preciso colocar, diante de Deus, essas duas coisas. A Marina contando as situações aí de emoções, do medo, né? Eu tenho muito problema com ansiedade, sou muito ansiosa. Problemas com o ira também. Ela é muito ansiosa. A pessoa fala numa calma. Eu tô ansiosa aqui, fala, fala. É um genical. Vocês acreditam realmente que é uma pessoa ansiosa? Segundo o Thiago Matis, as pessoas são admiráveis até que vocês a conheçam. Então, é sinal de que essa equipe aqui não me conhece direito, tá bom? É o velho de tudo. Quem vê cara não vê coração. Mas eu prefiro que vocês pensem assim sobre mim. Porque eu dou conta de fazer isso nos momentos que convém, entende? E aí a gente lida contra isso em casa, né? Meu marido, vamos deixar a queda da situação. São essas máscaras que a gente vai colocando, né? E que é inerente do ser humano, né? A gente coloca essas máscaras também para as nossas emoções, né? Para tentar maquiá-las. E vai, às vezes não é uma questão de máscara, mas são circunstâncias, né? Existem certas circunstâncias que afloram em mim sentimentos, emoções, né? E aí bate de encontro com crenças que eu tenho, com verdades que eu tenho para mim que fazem aflorar. E é claro, na minha casa eu me sinto muito mais à vontade. Mas, gente, eu não incendei a minha casa todos os dias. São circunstâncias que acontecem. Só de vez em quando. Ela joga uma parquinha. Olha só, lembrei de uma situação aqui. Agora vocês vão me achar péssima. Eu tô me sentindo péssima nesse programa agora. Uma situação que ilustra o quanto que nós somos capazes de fazer as piores coisas quando dominadas pelas emoções. Estava eu aqui, estava eu na minha casa há seis anos atrás. Eu tinha acabado de casar. Na verdade, estava chegando o trabalho. Trabalho novo, super empolgado. E o Austin tinha me falado que ele estava passando mal em casa. Então eu voltei para casa. Apertei a campainha. Ele não atendia. Apertei de novo. Liguei. Ele não atendia. Eu falei o que está acontecendo. Apertei de novo. Não atendia. Bati a porta. Não atendia. Celular. Não atendia. Fui ficando desesperada. Comecei a pensar. Meu, se ele tiver morrido. Meu, se ele tiver passando mal. Meu, eu vou ficar viúva. E aí me deixei dominar pelas circunstâncias, pelas minhas emoções. Gente, tudo isso em 20 minutos. Eu fiquei tão desesperada naquele momento. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a bater na porta. Batei na porta. Ao ponto de esmurrar a porta. E fiquei batendo. E aí eu quebrei a porta. Do apontâneo. Deu. Quebrei. Deu um trinco na porta. Até que ele atendeu o telefone. E o bendito estava fazendo sabe o quê? Dormindo. Ele estava dormindo. E aí eu desesperando. Ai, meu marido. Eu estava muito preocupada. Imagina. Eu não sou tão desesperada na vida. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Que eu me deixei levar pelos meus pensamentos e fiz isso. E aí depois, primeiro veio então o desespero. Depois me veio a raiva dele. Porque ele estava dormindo. Poxa, não me atendeu. E depois veio o quê? A vergonha. O que eu falo para o proprietário do apartamento, gente? Ai, eu brinquei a porta. Porque eu estava desesperada pensando que meu marido tinha morrido. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Tivemos que trocar a porta. E aí eu aprendi que eu realmente sou capaz de fazer coisas muito loucas. Se eu for dominado pelas emoções, né? Olha que loucura, né? Não, isso é um fato. Isso é um fato. A gente, quando a gente permite que as nossas emoções dominem a gente, a gente perde o rumo mesmo, né? Sim. Do que a gente está fazendo e, enfim. Mas eu quero entender um pouco mais. Como é que a gente faz para não ser escravo das nossas emoções? E a Laís vai falar um pouco sobre isso. Bom, a gente precisa então, primeiro, se lembrar de uma questão. Que é, sinto, logo é verdade. Essa é uma frasezinha que domina o nosso coração, né? Nós não podemos acreditar nisso. Que se eu experimento uma emoção, se eu experimento um sentimento, aquilo é verdade, né? Nós podemos lembrar que o nosso coração, ele está dominado pelo pecado mesmo, né? Ele está dominado pelo mal. Então, boa parte dos nossos sentimentos, eles foram corrompidos. Então, nós temos que desconfiar daquilo que nós sentimos, né? Porque a premissa, sinto logo é verdade, é o que me faz agir de maneira desesperada na porta. É o que me faz ficar irada diante das circunstâncias e por aí vai, né? O que faz a Marina experimentar medo em coisas que são absurdas, né? Então, lembrar, sinto logo é verdade. Eu não posso considerar isso como verdade na minha vida, né? Outras situações que eu acho muito interessantes também, dentro dessa premissa aí. Que é, não me sinto amada. Acho que Deus me rejeitou. Então, eu realmente não sou amada por Deus. Isso é uma verdade também. Outra situação. Não me sinto perdoada. Não me sinto salva. Então, significa que eu não sou também, né? Eu olho pra minha situação e percebo que não há solução. E eu sinto que não há solução. E aí eu perco as esperanças, né? Então, todas essas atitudes são decorrentes de um pensamento. O pensamento é, eu preciso acreditar naquilo que eu sinto, né? E hoje nós somos discipulados pela nossa sociedade a acreditar e a abraçar os nossos sentimentos, né? A nossa intuição. Sentimento em primeiro lugar. Isso é um perigo. É claro que eu preciso avaliar os meus sentimentos porque posso estar pensando coisas que são verdadeiras. E é lógico, Deus fala conosco por meio dos nossos sentimentos. Ele criou as nossas emoções. Mas eu preciso, então, desconfiar. Então, pra não ser escravo das minhas emoções, como a Tiara perguntou, eu preciso lembrar disso. E a segunda coisa... Coração enganoso. Exato. Coração enganoso. E uma segunda coisa também é, as circunstâncias, elas não são capazes de determinar aquilo que eu sinto. A gente também tem a mania de achar que uma circunstância difícil determina a maneira de agir, né? Poxa, eu agi assim... Porque eu tava passando um perrengue. Porque eu tava passando um perrengue. A verdade é que as circunstâncias, elas conseguem, sim, nos influenciar de maneira potente. Mas a gente não pode permitir que elas dominem e ditem os nossos sentimentos, né? Se eu, então, enlouqueço, é porque o meu olhar tá muito fixado na circunstância. É porque eu me deixo levar pela circunstância. Mas como cristãs, somos chamadas a olhar para Deus. Então, eu não posso agir conforme o que eu vejo. Eu preciso agir conforme o que a palavra de Deus diz. O evangelho, ele é contracultural, né? Ele nos convida a não haja conforme o que você sente, mas haja conforme o que Deus diz. Então, essas duas verdades... A gente só sabe o que Deus diz tendo intimidade com a palavra, né? Sim. Não tem segredo. Ali é a Bíblia, exatamente. E aí que tá. É falar, mas tá, como... Mas, no momento H, como eu faço para não ser dominado pelas emoções, né? Paulo escreve a carta dele aos filipenses. E ele dá uma dica linda demais para a gente conseguir essa estabilidade emocional. Lá na carta de Filipenses, capítulo 4, no verso 6 a 8, ele fala assim. Não vivam preocupados por coisa alguma, né? Antes disso, coloquem diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, aquilo que te preocupa. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ou seja, eu tenho que, então, expressar a Deus, né? Eu não posso negar, nem abafar as minhas emoções, nem supervalorizá-las. Eu preciso, então, expressar a Deus aquilo que eu sinto com sinceridade. Deus quer um coração sincero. Lembrando daquilo que Deus já fez por mim. Qual foi a maior obra que Deus fez por nós? Jesus na cruz, que nos garante a paz, a alegria, aquilo que nós precisamos. Então, colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos. E aí, no verso 7, que é lindo demais, fala. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E aí, no verso 8, ele ainda fala. Por isso, pensem naquilo que é correto. Pensem naquilo que é de boa fama, né? Eu tenho uma coisa que eu uso na minha vida, assim, pra permear e, às vezes, pra contornar os meus sentimentos. Aquilo que me traz paz. Geralmente, eu racionalizo e coloco muito diante de Deus, assim, isso vai me trazer paz? Traz a memória o que traz esperança. Exatamente. Legal, lamentações. Isso me traz paz? Então, legal. É um caminho. Eu tô com muito medo, eu tô aflita, eu tô... Tá, Deus, então vamos lá. Traz paz, né? Mais uma forma. A gente se conecta, eu me conecto com Deus, faço uma ligação direta. Eu falo, e aí, vai ter paz? Não, não vai ter paz. Então, por favor, como é que eu faço pra desviar e encontrar paz? Mas eu acho que é uma linha tênue essa questão de paz também. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas o nosso coração é enganoso também. Então, de repente, você pode ter paz e não ser o real. Entende? Vou dar um exemplo. Nossa, mas... Não, vou dar um exemplo aqui. Cara, eu tô apaixonada. O cara me ama, eu amo ele, mas... O cara não trabalha, o cara é violento. Sei lá. Tá. Ai, vou casar porque eu tô em paz. Não, e mais, a questão não é nem porque ele não é um bom cidadão. Porque como cristãs somos chamados a olhar mais fundo. Que é, o cara não conhece a Deus, ele não tem um compromisso, ele não tem uma vida real. Ele não é cristão, mas eu sou, mas eu tô em paz. Essa é a minha preocupação, quando a gente fala paz, porque eu acho que é uma linha muito tênue entre... Eu estou me sentindo bem... Porque tem a soberba humana também, né? Sim, eu tô me sentindo bem. Vai dar tudo certo, entendeu? É verdade, é verdade. Ai, vou me divorciar porque eu tô em paz. Eu acho que é isso que Deus quer pra nossa vida. Não, peraí, você... Já tentou tudo. Exatamente. Já foi até o final, já trocou um tete a tete a tete a tete a tete a tete a tete. Nossa, legal demais. Gente, nós somos chamados, às vezes, de modo contracultural mesmo. Por isso que temos que ler as nossas emoções a partir da Bíblia, não a partir daquilo que nós sentimos. E eu quero saber uma coisa. Diante de tudo que a gente falou aqui, o que é mentira, Marina? A maior mentira de todas é que eu sinto logo a verdade. Não é porque você tá sentindo aquilo no momento que é a situação real. Eu gosto muito de Provérbios 4, 23, que fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. E eu acredito que quando o autor escreveu isso, ele quis dizer assim, guarde os seus sentimentos, guarde as suas emoções, porque elas têm um poder muito grande de definir as suas ações, a forma com que vai reagir. Então, por exemplo, se você fica pensando, ai, eu sinto que eu não sou amada, como a Lays já tinha dito. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é porque você sente isso que isso é real. Ação e reação, né? Porque vamos combinar, se uma pessoa externa isso pras outras pessoas, esse sentimento de inferioridade e tudo mais, não tem como as pessoas não refletirem. Não se enxergarem assim, né? Entendeu? É isso. A gente tem realmente que desconfiar dos nossos sentimentos, das nossas emoções e ter consciência do que a gente faz até para lidar com o outro, né? Principalmente para lidar com o outro, porque a vida é sociedade, né, gente? Vamos combinar uma coisa que a gente sempre depende do outro também para tratar completo, para ser feliz, enfim, para poder viver bem, né? E qual que é a verdade, Laís, que a Bíblia nos ensina? Eu acho que, em suma, a gente precisa destacar, né? Que lutar contra as nossas emoções, lutar com as nossas emoções significa uma questão de fé. É uma questão de fé. Por quê? Porque as emoções, elas revelam as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, o modo com que a gente percebe tudo, né? Então, é uma questão de fé. É uma questão daquilo que eu acredito. Tá, e uma vez que eu acredito, que eu consigo entender, como é que eu faço para colocar isso em prática? Ok, eu acho que a gente pode separar em três ações, né? A primeira, que a gente já citou, leia as suas emoções a partir da Bíblia, né? E não a partir das suas experiências, do seu axômetro, do que as pessoas dizem. Então, leia as suas experiências a partir da Bíblia. Uma segunda, converse com Deus sobre as suas emoções, né? Esse é o caminho, né? A oração é uma resposta de Deus a nós, para que a gente não seja dominada pelas nossas emoções, né? E uma terceira ação muito importante é, leia Salmos. Salmos é repleto de exemplos, né? De pessoas que sofreram das mais diversas emoções, né? Que estiveram diante da morte, diante do perigo, das aflições, né? E Salmos revela para nós atributos de Deus, né? Então, nos lembrarmos dos atributos de Deus, de quem Deus é, do como Ele é bom, amável, o quanto que Sua Palavra é segura para nós, é fiel. Isso nos faz ter esperança em meio a um momento em que as emoções procuram tomar espaço no nosso coração. Muito bem! Então, fica aí a dica. Nas suas orações semanais, faça um desafio aí durante essa semana para você ler um Salmo por dia. Eu acho que vai fazer muito bem para você. Eu vou nessa também. E depois a gente fala mais sobre isso nas nossas redes sociais. Fique ligado em tudo o que acontece no desabafo. E a gente pode trocar informação sobre isso. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. A maneira como você se relaciona com Deus e a maneira como você se relaciona com os seus sentimentos, ditarão a maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, é muito importante que você esteja conectada com Deus para reconhecer os sentimentos de Deus na sua vida. Nossa! Dei, hein? Disse tudo, Ti. Nossa, muito bom! Então tá bom, meninas. É isso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Não esquece de conversar com a gente que a gente precisa muito de você para fazer o nosso programa acontecer. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau! E aí